Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Os usuários de ônibus de Jundiaí estão ressabiados com a possibilidade de aumento da tarifa. Desde ontem, as linhas que fazem o transporte intermunicipal foram autorizadas pela agência reguladora do governo do estado. No último dia 6, o jornal de Jundiaí divulgou que as negociações para o aumento das passagens locais começarão ainda neste mês. Sobre este assunto, nós vamos entrevistar agora o ex-secretário de transportes de São Paulo, na gestão da então prefeita Luísa Herondina e mentor do projeto Tarifa Zero, Lúcio Gregory. Lúcio, no ano passado, a prefeitura de Jundiaí decidiu subsidiar a passagem e o valor de R$ 3,00 foi mantido. O senhor acredita que foi a melhor saída? Acho que sim, acho que foi, aliás, uma atitude de muita sabedoria da prefeitura de Jundiaí, tanto que nessa cidade aqui não houve aquela enorme movimentação de manifestações contrárias, etc. Ou seja, foi uma atitude, vamos dizer, de sabedoria, de inteligência, né? De saber que o momento não era oportuno para ser medidas dessa natureza, sobretudo porque o Brasil inteiro estava dizendo que não queria que isso acontecesse. Lúcio, agora a reclamação dos usuários é que os ônibus percorrem itinerários menores do que em São Paulo e o valor da tarifa é o mesmo. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, é muito difícil você fazer comparações, sobretudo com São Paulo, né? Primeiramente, porque em São Paulo o grau de subsídio talvez seja um dos maiores do Brasil. Ou seja, a prefeitura não cobra aquilo que o serviço custa, porque ela injeta um bom volume de recursos para evitar esse aumento, como, aliás, fez a prefeitura de Jundiaí, que nós falamos na pergunta anterior. Além disso, cada cidade tem uma característica, é difícil você dizer qual é o comportamento que deverá ter a tarifa no Brasil como um todo. Mas, particularmente, pode-se imaginar assim, você botou uma linha de ônibus que tem 30 quilômetros de extensão e entra lá um conjunto de passageiros no início dela e ao longo do caminho vai descendo e subindo muito passageiro, né? Então, essa linha, por exemplo, é diferente de uma linha que pode ser mais curta, mas que entra os passageiros no início dela e só desce lá no fim. No meio do caminho não tem nenhum sobe e desce. Então, aquela linha mais comprida acaba tendo uma receita muito maior do que essa linha mais curta. Então, não é propriamente por aí que a gente pode ver o que define as características da tarifa, mas sim as características de volume de passageiros transportados, quilômetros, etc., é que vão dizer qual é o custo que isso acaba tendo, ou seja, ou ao contrário, a receita que cada cidade tem pelas suas características próprias. Então, nesse sentido, fica difícil dizer essa comparação linear, assim como foi colocada na pergunta. De todo modo, em cidades do mesmo porte que Júliaí, realmente a tarifa de Júliaí não é das mais baratas. O Botucatu tem R$ 2,65, Belo Horizonte é R$ 2,75, em cidades de Santos é menos do que R$ 3,00 e assim por diante. Então, realmente a tarifa de Júliaí não é das mais baratas em cidades do porte, do mesmo porte que Júliaí. Mas isso precisa ser entendido mais a fundo, fazendo uma análise mais profunda das características todas no sistema da cidade e dos custos que a cidade tem. De um modo geral, eu diria o seguinte, Júliaí é uma cidade cara. A senhora acredita que as manifestações do ano passado ainda ecoarão e a administração e também empresas de ônibus pensarão duas vezes antes de aumentar a passagem? Olha, o exemplo está sendo dado aí permanentemente, até de maneira trágica, não é? As manifestações seguem toda vez que tem a ajuste de tarifa ou ameaça de ajuste de tarifa no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras cidades do Brasil, Joinville, Porto Alegre teve essa enorme greve, teve uma questão que vai acabar desembocando na questão do reajuste tarifário. Ou seja, a questão do custo, do preço do transporte coletivo no Brasil está em discussão, a população está dando intermináveis recados de que está insatisfeita, sobretudo quando ela faz uma comparação entre o quilo que ela paga e a qualidade do serviço que ela recebe. E isso eu acho que vai continuar por muito tempo. Entrevistamos Lúcio Gregory, ele foi ex-secretário de Transportes de São Paulo na gestão da então prefeita Luísa Eirontina e também mentor do projeto Tarifa Zero. Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade.